Com base na Lei nº 9.503, 1997, julgue o item. O proprietário poderá fazer modificações na identificação do veículo, desde que após, submeta a fiscalização da Autoridade Executiva de Trânsito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 114. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da Autoridade Executiva de Trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo. Atenção da Autoridade Executiva de Trânsito. Atenção da Autoridade Executiva de Trânsito.